Um caminhoneiro de 50 anos morreu na noite desta terça-feira 29, após o caminhão em que ele dirigia sair da pista e tombar na rodovia BR-101, em São Sebastião, no Agreste Alagoano. Segundo informações do corpo de bombeiros, o veículo capotou e colidiu com uma pequena ribanceira, ficando com as rodas para cima. O condutor, que era o único ocupante, morreu preso às ferragens da cabine. Em imagens do acidente, é possível ver que o caminhão estava carregado com caixotes de plástico vazios. Os bombeiros realizaram o desencarceramento do corpo, que foi entregue aos cuidados do Instituto Médico Legal, IML. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para realizar os procedimentos necessários. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Legenda Adriana Zanotto Tchau.